E a musical, ela é, como eu falei A principal emissora, a que tem o maior Alcance em São Paulo Uma qualidade de áudio Se você comparar Qualquer pessoa pode fazer isso, não é porque ela tá puxando o saco Porque a diretora tá aqui Não, não, se você pegar a qualidade de áudio Da musical e comparar com qualquer outra emissora Que você quiser do segmento gospel Você vai ver que É incomparável Ah sim, mas isso aí tem nome e sobrenome É o Ciro Riscala, meu sócio Um beijo Ciro Ele é um engenheiro de rádio Um dos poucos no Brasil E ele é sensacional Então é o tipo de coisa que eu me despreocupo É sempre o melhor O mais caro, inclusive, também E cuida de outras grandes emissoras Sim, grandes A Rádio Disney, ele que cuida A Energia A Antena 1, várias outras rádios Ele cuida também Ele é um cara sensacional e é o meu sócio Graças a Deus Então eu tô muito bem amparada Na parte técnica também Porque por muito tempo Isso é uma percepção minha Tudo que era evangélico Era meia boca Era feito só por voluntário E tudo mais E qual que é a nossa ideia Com a rádio musical Em tudo que a gente faz Se eu for fazer Vamos fazer bem feito Com um profissional Então hoje Quando eu falo Ah, eu tenho uma equipe Que trabalha lá na rádio São profissionais Não é Aventureiros É, o meu amigo Não São profissionais que estudaram lá Que estudaram rádio Que sabem o que estão fazendo Eu tenho lá comigo A Ione Borges Que também trabalha na rádio Há 24 anos comigo Que é uma pessoa Extremamente profissional Sem falar que ela tem uma doçura Os pastores amam ela Ela é uma querida profissional Então, isso tudo faz a diferença Então não é só fazer rádio Por fazer, vendo, é dinheiro É também Mas fazendo algo com excelência Para mostrar Olha, o evangélico também pode ser bom O evangélico também tem qualidade A gente sabe fazer Então isso faz toda a diferença também